Num Saco de Estopa Tem um par de espor, um arreio e um laço Uma punha de aço e rabo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita Capricha de feita, só de couro puro Do lampião quebrado, só arrasta o pavio Pra lembrar do frio, eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do zelo com que eu cuidei Também o cachimbo de canudo longo Quantos pernilongos com ele espantei Um estribo esquerdo que guardo com jeito Por que o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesma comprei Lá em soledade, na casa da cinta Dizentos e trinta na hora paguei Também o recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu sempre gostei Assim empreendei esse trabalho duro E fiz meu futuro sem violar a lei O sato é relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida segurei o taco E o ouro do sapo é a recordação